Saudações turminha, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao canal de Isotecnia e FMG Bambuí. Se você ainda não é inscrito, faz a inscrição aí no canal para você acompanhar um pouco aí do curso de graduação em Isotecnia do IFMG Bambuí. Bom, eu sou professor aqui do campus, ministro aulas aqui do curso de Isotecnia, sou o atual coordenador substituto e vou estar falando um pouco para vocês hoje a respeito da nova grade do curso de graduação em Isotecnia. Bom, há vários anos a gente vem discutindo a grade, o núcleo docente estruturante de Isotecnia já vem, sempre discutindo, sempre atento aí às necessidades e modificações da estrutura curricular do curso. Então a gente já vinha discutindo o curso, a grade do curso nos últimos anos, visando aí se adequar a novas necessidades do mercado, a novas tendências, bem como algumas necessidades relativas aí ao processo de extensão. Bom, a partir de 2023, todo curso de graduação terá que ter 10% da sua carga horária em atividades de extensão. Então, por isso, nós tivemos que nos adaptar também e eu vou estar mostrando para vocês como que ficou a nossa estrutura curricular. Desde já, eu já comendo com vocês que é uma estrutura curricular que foi muito bem pensada, elaborada, discutida ao longo dos últimos anos e a gente tem, assim, bastante orgulho de dizer que é uma das melhores estruturas curriculares de cursos de Isotecnia no Brasil. Ok? Bom, eu vou estar, então, apresentando a minha tela aqui para vocês. Bom, começando, então, eu já apresento para vocês o primeiro período do curso de Isotecnia. Ok? Nós continuamos com algumas disciplinas importantes aqui para quem está iniciando, como, por exemplo, atividade física e qualidade de vida. Vocês podem ver aqui que a carga horária modificou um pouco. A partir de 2003, a carga horária das disciplinas, de todas as disciplinas aqui do IFMG Bambuí, tende a ser a carga horária redonda, como 30, antigamente era 33,3, em virtude do ajuste do número de semanas. A partir de 2003, nós vamos trabalhar com 18 semanas letivas e horários de 50 minutos. Então, ajustou essa carga horária. Então, no primeiro período, nós temos atividade física e qualidade de vida. Acitologia, importantíssimo para quem vai estudar a área biológica essencial. Deontologia e introdução à zootecnia. Para essa disciplina, nós acrescentamos aqui a palavra deontologia para a gente discutir um pouco mais de assuntos profissionais. Ok? Temos também a disciplina de Química Geral, que continua no primeiro período. O Laboratório de Química Geral, ok? Que tem que ser cursado juntamente com a disciplina de Química Geral. A Zoologia Geral, ok? A Parasitologia Animal e a Física Geral. Todas essas matérias, então, vão compor aí um pouco dessa base científica que o estudante de zootecnia tem que passar, primeiramente, para depois ele começar a estudar as matérias mais específicas do curso. Bom, já no segundo período, nós continuamos com a base científica, embora a gente já coloque aqui alguma disciplina mais específica da zootecnia. Vejam bem. Bom, então, no segundo período, nós temos a anatomia dos animais de interesse zootécnico, a anatomia, tá? E acrescentamos essa disciplina que é nova, tá? Exognosea, que é o estudo no exterior dos animais, e julgamento de bovinos e equínios. Antigamente, nós fazíamos aqui, na zootecnia, o exterior e julgamento de bovinos, que é uma disciplina optativa. E conforme a importância que a gente vê nessa disciplina, na atualidade, a gente colocou aqui como obrigatória, no segundo período, abrangendo também animais equínios, ok? Bom, microbiologia, histologia e embriologia, essas duas têm o pré-requisito aí de citologia, ok? Biosseguridade, ecologia geral, depois metodologia científica, muita atenção a essa matéria, é de extrema importância, principalmente para dar suporte a um bom TCC, tá? Linguagem e produção de texto, ok? Está aí, juntamente com a metodologia científica, trabalhando esses aspectos de leitura, compreensão e redação científica. A gente percebe que hoje isso é uma necessidade de a gente melhorar em termos de ensino, essa capacidade de escrever, que nós temos que ter quando estudantes, ok? Então, a gente colocou algumas disciplinas aqui no mesmo período, justamente para os professores unidos, né? trabalhar em mais essa capacidade, essa necessidade específica de cada contexto, tá? Bom, e para finalizar aqui o segundo período, nós temos a química orgânica. Total aqui, 420 horas. Pessoal, então, terceiro período, né? A turma aí já não é mais caloura, mas nós temos aí algumas disciplinas importantes. Bom, a primeira observação que a gente faz é que a matemática foi tirada do início do curso, ok? E foi colocada agora no terceiro período, porque o estudante já passou pelo primeiro ano, o qual tem um período, é um período de transformação muito grande, ok? Em relação à nova vida acadêmica do estudante. Então, nós trouxemos ela para o terceiro período, é uma disciplina de maior nível de reprovação, e aqui o estudante já está mais maduro, e com certeza vai ter um aproveitamento maior dessa disciplina. Nós temos aqui a etologia e bem-estar animal, que foi trazida do sexto para o terceiro período, né? A aquicultura, bioquímica, ok? Que tem como pré-requisito a química orgânica, tá? A fisiologia animal básica, a química analítica e o laboratório de química analítica. Essas duas disciplinas, o núcleo docente estruturante ficou em dúvida se elas continuariam no curso, mas assim, devido aí a importância que isso tem hoje para o zootecnista que trabalha em fábrica de ração, com controle de qualidade, com a nutrição animal de uma maneira geral, nós resolvemos, optamos por deixá-las. Bom, técnicas de oratória e apresentação é uma disciplina que antes era chamada de seminário, era do quinto período e veio para o terceiro período, ok? E comportamento humano das organizações, que era do primeiro período, nós trouxemos o terceiro justamente para a gente trabalhar essa disciplina com um aluno um pouco mais maduro, ok? Bom, quarto período, nós temos aqui a disciplina de desenho técnico 1, ok? Muito importante também, principalmente para dar uma boa base para a disciplina de construções rurais, a fisiologia da digestão, que tem como pré-requisito a fisiologia básica, alimentos e alimentação, tá? Farmacologia aplicada na azotecnia, é uma disciplina muito nova, é uma disciplina onde que nós criamos para atender as diretrizes curriculares nacionais do curso de azotecnia, que fala da importância, né? Que pede que o curso de azotecnia também trabalhe aí questões de farmacologia. Então, nós criamos essa disciplina, ok? Foi colocada no quarto período e tem como pré-requisito aqui, como co-requisito, desculpem, a fisiologia da digestão, tá? Nós temos aqui a morfo-fisiologia vegetal, também no quarto período, máquinas e mecanização agrícola, no quarto período, sociologia e extensão rural, equidio-cultura, tá? E aqui eu vou fazer uma pausazinha para explicar o que é CCEE 1 e as disciplinas de CCEE. Bom, eu aproveito e já adianto para vocês que a disciplina de sociologia e extensão rural era a disciplina de final do curso, mas agora foi colocada aí no quarto período justamente para dar uma base maior para os alunos sobre o que é extensão. O professor começar a trabalhar com alunos essas ideias de extensão, porque a extensão agora ganhou um protagonismo muito grande dentro dos cursos de graduações. E aqui na Azotecnia, nós já estamos discutindo a extensão há bastante tempo. Então, nós trouxemos a disciplina para o quarto período e criamos disciplinas de componentes curriculares específicos de extensão. que é essas disciplinas de CCE 1 ao CCE 5. Então, aqui, por exemplo, a CCE 1 são 90 horas onde professores específicos vão trabalhar com atividades de extensão dentro desta disciplina, ok? Os estudantes vão ser direcionados a alguns projetos, ok? Para que se façam aí algumas atividades de extensão. Então, a primeira delas é a CCE 1. O aluno vai se matricular e ele vai estar aí realizando algumas atividades de extensão dentro dessa disciplina. É como se fosse uma disciplina, um projeto de disciplina. É uma disciplina um pouco diferente, né? Bom, continuando, então. Agora, no quinto período, o curso dá meio que uma mudada. Até o quarto período, o curso tinha muita matéria básica, principalmente algumas matérias específicas, mas a partir do quarto, quinto período, a gente tem muito mais matérias específicas da zootecnia, ok? Então, a gente diz que o curso muda bastante a partir desse período, tá? Vamos chamar a atenção que o quinto ou sexto período são, assim, períodos também com a necessidade de dedicação muito grande também por parte dos estudantes, né? Então, nós temos aqui a estatística, é a primeira estatística, ok? 60 horas. Fundamentos de economia, 45 horas. A fisiologia da reprodução, 45. Tem como pré-requisito a fisiologia básica, tá? Tenha noção que nós só deixamos os pré-requisitos quando absolutamente necessários. Há uma tendência da gente tirar os pré-requisitos, porque a gente vê que o pré-requisito, ele mais, na maioria das vezes, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente deixou somente quando absolutamente necessário. Como, por exemplo, um estudante que vai fazer a disciplina de fisiologia da reprodução, obviamente, ele tem que ter estudado um pouco de fisiologia básica antes, ok? Depois, gestão e legislação ambiental, tá? Morfologia e fertilidade do solo é uma disciplina nova, porque nós juntamos as duas disciplinas do solo e vamos dar aí mais ênfase justamente à morfologia e à fertilidade do solo. Depois, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, ok? Que tem como cor-requisito o laboratório de química analítica, a avicultura, 60 horas, a nutrição animal básica, que tem como cor-requisito aqui a bioquímica e o componente curricular específico de extensão, 75 horas. Repetindo, é uma disciplina de extensão, puramente de extensão, onde o professor vai fazer atividades com alguns alunos, podendo estar dentro de um projeto, ok? Bom, sexto período aí, nós temos aí a disciplina de formulação de ração para não-ruminantes. Atenção que essa disciplina é nova. Antigamente, nós tínhamos uma disciplina de formulação de rações, suplementos e dietas para animais. Era todo ruminantes e não-ruminantes. E agora nós separamos. E nós colocamos essas disciplinas justamente com as disciplinas de nutrição específica. Então, veja bem, a disciplina de formulação de ração para não-ruminantes tem como cor-requisito a nutrição de não-ruminantes, que também está aqui no mesmo período, ok? Então, o estudante vai cursar as duas ao mesmo tempo, tanto a nutrição quanto a formulação. Mas também nós temos a suína cultura. Veja que essas três disciplinas aqui têm muito a ver uma coisa com a outra. A ideia nossa é essa mesmo, que o estudante possa estar estudando conteúdo semelhante e os professores fazerem trabalhos específicos para fortalecer o ensino nesse contexto, ok? Nós temos aqui a administração rural, estatística experimental, que tem como pré-requisito a estatística, culturas de interesse para atividade zootécnica, genética, bioclimatologia e ambiência animal. E para fechar o sexto período, nós temos a terceira disciplina específica de extensão. Novamente, o professor da disciplina ou os professores da disciplina, pode ser mais que um, vão trabalhar atividades específicas de extensão dentro desta disciplina, ok? Vamos lá para o sétimo período, né? Nós já estamos caminhando para o final do curso. Nós vamos estudar aí polvinocultura de leite, tá? Forragicultura e nutrição de ruminantes e formulação de dietas e suplemento para ruminantes. Vejam que todas essas quatro disciplinas têm contextos em comum, entendeu? Então, justamente para a gente fortalecer o ensino dessa área do conhecimento, nós colocamos as quatro disciplinas juntas e os professores tendem a trabalhar aí de maneira conjunta para fortalecer também o ensino nessa área, ok? Bom, nós temos aqui construções rurais que têm como pré-requisito o desenho técnico, melhoramento genético animal 1, administração de recursos humanos 1, é antigo gestão de pessoas, só mudou de nome, ok? Tecnologia de produtos de origem animal, a TEPOA, tá? E o componente curricular específico de extensão 4 de 75 horas, também atividades de extensão como se fosse uma disciplina, ok? Oitavo período, é o último período presencial, né? Elaboração de projetos agropecuários, nós temos aqui a disciplina de 30 horas, marketing vendas, 30 horas, empreendedorismo, 30 também, e a pesquisa e inovação, 30 horas. Veja que é um bloco para fortalecer algo que a gente acredita ser muito importante hoje em dia, que é a capacidade de gestão, a capacidade de comunicação, de marketing, de empreendimento, ok? Que todo estudante deve desenvolver durante a graduação e complementar, obviamente, com estágios durante a sua formação. Então, nós colocamos essas quatro disciplinas juntas, tá? Nós temos aqui a bovinocultura de corte, forje de cultura aplicada em conservação do solo e da água, melhoramento animal 2, manejo animal e qualidade de leite, é também uma disciplina nova, tá, gente? Para fortalecer uma área que hoje emprega muita gente, vários ex-alunos nossos trabalham justamente com essa área, hein? Manejo animal e qualidade do leite, então, muita atenção a essa área, nós fizemos uma disciplina específica para ela, tá? Trabalho de conclusão de curso 1, que é o TCC 1, e supervisão de estágio orientado, né? Nesse momento, o aluno também vai fazer o estágio orientado aqui na escola, como ele sempre fez, né? Temos também, para finalizar aqui, a disciplina de componentes curriculares específicos de extensão 5, o 5ª CCE, que vai trabalhar aí assuntos específicos, né? Ações específicas de extensão. Ok, gente? Eu só vou chamar a atenção aqui, ó, que a disciplina é de estágio orientado, mas, obviamente, para a professora conversar com os estudantes, nós criamos aqui essa supervisão de estágio orientado, até mesmo que a professora tire, para que ela tire algumas dúvidas dos estudantes. Bom, nono período, nós já estamos na expectativa aí para a colação de grau, né? Bom, nós temos, então, aí mais algumas disciplinas. Esse período, a ideia é que não seja presencial, tá? Ele pode ou não ser presencial. Na verdade, ele tem aqui algumas disciplinas optativas, as quais podem ser adiantadas nos demais períodos, é indicado, né? Então, se o aluno chega a esse período não devendo nenhuma disciplina, ele consegue fazer todo o período à distância. Por quê? Porque nós temos um TCC2 aqui, tá ok? E nós temos também uma disciplina de tecnologia e mercado de alimentação animal, que vai ser oferecida de maneira EAD. A ideia dessa disciplina, vejam, que é justamente fortalecer a área de nutrição e alimentação animal aqui na escola. haja vista que essa é uma área muito importante, tá? É aí para o isotecnista da atualidade, né? Trabalhar no mercado de alimentação animal, que é um mercado que cresceu muito. E a gente percebe também, pelo contato com os nossos regressos, que é uma área aí que necessita ser melhor trabalhada aqui dentro do curso de isotecnia. Tá bom? Bom, para finalizar, então, nós temos o estágio supervisionado, continua com 320 horas, ok? O estágio orientado, feito aqui dentro da escola, que são 72 horas. Lembrando que o estágio supervisionado, o estudante faz fora, tá ok? Da instituição. E é muito importante para o estudante pegar uma maior bagagem, vivência, fazer novos contatos, tá? Lembrando também que um bom estágio é uma porta, é uma abertura para uma oportunidade de emprego. Então, é essencial a gente caprichar em termos de estágio supervisionado, ok? Buscarmos bons estágios e sempre estarmos disponíveis para os bons estágios, ok? Então, nós temos também atividades complementares. Era 120 horas, nós acabamos descendo aqui para 80 horas, porque parte dessas horas nós fazemos como extensão, de maneira obrigatória. Então, obviamente que nós diminuímos as atividades complementares. E o trabalho de conclusão de curso, que o aluno tem que defender, mas não conta como cargo horário, ok? Total aqui de 472 horas. Finalizando aí, tá? A cargo horário geral do curso, nós temos aí 3.360 horas de disciplinas obrigatórias, já incluindo aqui a extensão. A extensão é obrigatória e está dentro dessa cargo horário. Disciplinas optativas, mínimo de 80 horas. Componentes curriculares, como estágio, atividades complementares, né? 472 horas, um total aí de 3.912 horas para o nosso curso de graduação em isotecnia. Chama atenção que nós estamos cumprindo aí os 10% de extensão exigido, ok? E nós temos já também uma cargo horário em EAD, embora pequena, né? A gente já começa aí a implementar uma tendência de uma maior cargo horário em EAD nos cursos de graduação, tá bom? Pessoal, só um minutinho mais. Eu quero só mostrar para vocês como é que isso ficou aqui, tá? De uma maneira geral. Bom, o curso de isotecnia, ele abrange várias áreas. Ele tem uma base científica muito forte em cima da química, física, biologia, genética, matemática, anatomia, fisiologia, português e microbiologia. E essa base ficou aqui com 20%, tá vendo? Do curso, mas também as ciências econômicas, gestão, oratória e qualidade de vida, 8%. Nós quisemos dar mais ênfase a essa área do conhecimento que a gente acredita ser muito, muito importante para a formação dos nossos estudantes, ok? Infraestrutura e engenharia, 4,2%. Sanidade animal e reprodução, 4,2%. Ciências agronômicas e forja de cultura, 5,2%. Sustentabilidade ambiental e bem-estar animal, que são hoje temas muito atuais, 3,2%. Atividades de extensão, 10%, é aquele mínimo que nós temos que ter de atividades de extensão. Nós temos que ter também disciplinas de pesquisa, ok? 5,7%. Além disso, os componentes modulares e atividade estágio orientado, 12,8%. Vejam que uma grande carga horária do curso é relacionada a estágio, ok? Isso é muito importante para a formação do estudante. E caiu, pisou aqui na zootecnia, nós já estamos falando aqui da necessidade, da importância do estágio, né? Bem como aqui as disciplinas optativas. Vejam que a maior carga horária aqui, entre os eixos aqui, é de produção animal e relacionados. Justamente porque nós estamos falando do curso de graduação em zootecnia. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso curso de graduação em zootecnia, da nova estrutura curricular. Falo para vocês que a gente conversou bastante aí ao longo de vários e vários anos, para a gente poder chegar a essa estrutura curricular, que vai ser implementada a partir do ano que vem. E acredito que nós vamos ter muitos bons frutos aí, como sempre tivemos aqui no curso. Então, muito obrigado e felicidades para todo mundo. Valeu! Obrigado!